E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo da obra do turnê de Itagatinga, ali o Def Plaza Shopping, ali ao lado fica o Carrefour, Aguas Claras, Unieuro, Costa, Atacadão e PTG, vídeo feito ontem, domingo, e eu não tive tempo de subir o vídeo ontem, então vai agora pela manhã. Vicente Pires, um abraço para todos aqui, Vicente Pires, e já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, aqui é a ciclovia, pelo projeto do túnel, essa ciclovia vai ligar, vai passar por ali, antes, um abraço para todos aí da Igreja Batista Central, Então, essa faixa de pedestre acaba bem ali, aí pelo que eu vi no projeto, ali no semáforo, mais ou menos, ela vai seguir, vai passar por ali, para dar acesso, ali eu sempre estava atingindo faixa de pedestre, não, ciclovia, estou voado aqui. Então, ela vai passar por ali, pelo menos pelo projeto, não sei como é que vai ser, na prática mesmo, vamos ver. Outra coisa também, porque, ó, a faixa, a ciclovia, ela acaba ali, só que eles deveriam dar um jeito de dar continuidade na ciclovia, passar por ali, ó, e chegar até ali, naquela parte, porque ela acaba ali. Então, o pessoal vai fazer caminhada, correr, pedalar, ali pelo barro, mesmo ali, pelo mato mesmo. Então, eles deveriam dar continuidade ali, ó, emendar, aí dali já vai ao Itagua Park, enfim, né, só uma sugestão. É o centro de Itaguatinga, um abraço aí para todos os comerciantes de Itaguatinga, sobretudo, os Itaguatinga Centro, que, devido a obra, né, passaram por grandes apertos. Tanto que, naquela parte ali de baixo, à esquerda, tem muitas lojas para serem alugadas, né, porque o movimento é despencado. Primeiro Covid, aí teve a obra também antes e depois. Relembrando que aqui não pode passar ônibus, nem caminhão. Aqui a altura, quatro metros e meio, a extensão do túnel, um quilômetro e dez metros. Um abraço aí para todos do posto Nenês. Igreja Mundial. Um abraço para todos os moradores ali do prédio da Atlântida Maldins. Então, venha nem meu vídeo. Ali, ó, a homenagem que fizeram ao Pelé, falaram que, ó, tem o nome, naquelas, naqueles dois muros ali embaixo, falaram que teria o nome dos operários, engenheiros, técnicos. Eu não sei se colocaram. Eles. Um abraço para todos que trabalharam, trabalham aí nessa obra. Guerreiros. Estacionamentos, né, final do domingo, tranquilo, ali a faixa de pedestres, não tem muito o que mostrar. Tem umas palmeiras ali que já estão sem nada, só um troco mesmo. Estacionamento, estacionamento ali, a esclovia. Essa parte aqui, então, é um espaço bastante amplo. Eu não sei se terão quiosques ou não, aquelas aulas ali sobreviveram. Estacionamento, estacionamento. Estacionamento, clube, suporte, escondil, bazar do papaio. Então, muitas lojas ali estão para serem alugadas, né. Esse moro. Aqui, onde eu vou precisar o BRT. A faixa... A faixa de pedestres ali, a ciclovia ali, acaba bem ali, mas pelo projeto, parece que na São Duvo terá ciclovia, espero que sim. Um abraço aí para todos os da feira dos importados de Taguatinga. Ali, continuar a funilar em duas faixas. A entrada é do túnel. Um abraço para todos os da transplanta. Foram inaugurados quilômetros e quilômetros de ciclovia, mas também precisa ali do Detran até a Taguatinga, porque o ciclista que vai ali do Detran até a Taguatinga, centro, está muito complicado. Lembrando que há pessoas que vão trabalhar de bicicleta, né, então, seria muito interessante. Então, ali é transplanta. Ali nem sequer tem calçada para o ciclista, ali ó, subir. Então, espero que eles façam ciclovia ali, acho que dá nem dois quilômetros. A gente vai ajudar muito. Lembrando que essa parte ali foi alargada, né, estava bem estreitinho, essa parte ali. Ficou melhor. Ali parece que vai ser saída de carros ali, sub-sol. E como é que está a situação do pessoal que tinha as banquinhas de jornais? Banco Paranoá, Banco Estrela. Banco Paranoá, Banco Caratinga. Até vou colocar no final aqui da tela, o vídeo das bancas, né, em homenagem. Espero que seja feito algo em prol deles, né. As bancas há mais de 40 anos no centro de Taguatinga. Então, tem muita história. Muita história do ano. Um abraço para todos. Olha isso que eu vi. O cruzamento da Comercial. Praça do Relógio. Praça vai ser reformada também. Enxafariz. Ali é a rampa que dá acesso à Passare... A... Estação Estrada Parque. Ali pelo subsolo, mas vale por baixo. E vice-versa. A priori só concreto no centro de Taguatinga, mas espero que futuramente tenha a área verde, né. Seria muito bom se fosse possível ter IPs. Só que eu não sei se IPs, as raízes são mais profundas do que as palmeiras. Porque ali embaixo tem palmeira, né. Colocar. Se tivesse uns IPs aqui, nossa, ia ficar muito bonito. Eu não sei se essas raízes são muito grandes, ficam muito profundas. Mas, porque a princípio, aí tá só de concreto no centro, né. Vamos ficar na torcida. É como eu costumo dizer, o túnel em si ficou nota 10, né. Você entra e já sai na outra porta rapidinho. O trânsito em cima deu uma desafogada também. Isso porque a parte do BRT ainda não tá funcionando, não está liberada, mas deu uma melhorada muito boa. Península, um abraço aí pra todos do Península. Tem uns quatro prédios ali, quase prontos. Ali na parte de cima tem até mini campo de golfe, um negócio. Eu achei aquele apartamento de três e quatro quartos. Ótima localidade. Então, você que mora num condomínio de alto padrão, Península para você. Um abraço pra todos do Único Educacional. Então, é isso aí. Pessoal, encerra o vídeo com essa bela imagem. Logo a seguir, acho que será o vídeo de número 6 da obra, Matar a Saudade. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. E fui. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.